Fala galera, eu sou o José Zé Mendonça aqui do canal e olha o que eu trouxe aqui para vocês hoje, a nossa barraca banheiro, pode ser um banheiro portátil, um banheiro para campings e viagem, vou mostrar aqui esse modelo, deixa eu virar aqui, o modelo é aqui, comprei no AliExpress esse daqui, esse daqui galera é um outro modelo, é um outro modelo que é esse daqui, ele não é de montar, esse daqui você joga no chão, ele arma praticamente sozinho, só que o que acontece, ele para levar com um mochileiro, eu acho ruim, eu acho que esse tipo de banheiro aqui, portátil, você deve levar quando você está de carro, entendeu, agora você tiver de mochileiro, esse daqui para mim é melhor, entendeu, porque ele fica mais compacto, tá, depois eu vou botar um vídeo da gente abrindo ele e mostrando ele dentro da bolsa que ele vem, tá, esse daqui é de montar, então tem uma vareta, tá, o que eu achei nele também, interessante, que ele fica mais rígido, mais firme, porque ele tem essa estrutura no banheiro, entendeu, deixa eu abrir aqui, para minha esposa filmar aqui dentro, para vocês verem como é que ele é, entendeu, ó, ele tem isso aqui, tá, para você botar aqui todas as coisas, pode botar até um celular aqui, se você não quiser deixar o celular lá de fora, ele tem essa janela, né, aqui, e o que acontece, galera, ele tem isso aqui também, ó, tá, para você pendurar a tua lâmpada, tá, o teu chuveiro, para você tomar banho, e aqui do lado, galera, ele tem para você pendurar a tua toalha, tá, a tua toalha fica aqui, pendurada, então eu achei legal esse modelo aí também, tá. Aqui para colocar shampoo, sabonete, né, condicionador, isso, e esse daqui, galera, é o seguinte, e o espaço dele também é muito bom, é, então eu vou montar outro, nós vamos, para a nossa viagem, galera, esse aqui ele fica com uma mochila, tá vendo, esse daqui, então esse daqui monta muito rápido, tá, galera, esse daqui, você praticamente jogou no chão, ó, monta muito rápido ele, tá, praticamente já montou, já o banheiro, é porque tem uma pressão, né, do ar, montou, aí, mas sozinha a pessoa consegue montar, só ajeitar ele, isso, tá vendo, isso é porque eu estou com um tempão sem treinar nele, aqui, ó, esse aqui monta, só que eu acho que esse daqui fica um pouco mais fragilizado para vento, entendeu, apesar que tu vai amarrar ele, né, tem uns negócios aqui para montar, é, tem uns negócios aqui para amarrar, né, tem uns negócios para amarrar, ele também tem ar, tem aqui a parte de baixo também, ó, isso, você fixa ele também preso, né, é, aquele lá, galera, tem a janelinha aqui assim, ó, isso, eu vou abrir aqui, você abre tanto por fora quanto por dentro, tá, esse daqui, então nós temos esses dois modelos aqui, deixa eu botar isso para cá, para você ver, você pode abrir de um lado, tá, entrar assim, fica mais fácil para você fechar, né, porque aí você só fecha um lado só, e se você não for usar, você abre os dois lados, enrola ele aqui, ó, ele tem um negócio para prender aqui, você enrola, né, ele tem essa coisa aqui, né, de proteção UV, né, e é para você ver a diferença de tamanho aqui, ah, esse aqui tem um teto, tá, galera, tem um, ele abre aqui no teto também, teto solar, ó, tiver muito calor, né, é, tiver muito calor, então ele, ele, ele abre no teto também, tem a bolsinha, tem a bolsinha aqui, tem a coisa para toalha também, tá, e esses dois aqui nós vamos levar, tá, nós vamos levar para a viagem, nós vamos levar esses dois aqui para a viagem, tá, esse aqui eu comprei no Mercado Livre, tá, e aquele ali eu comprei no AliExpress, eu vou deixar em casa aqui, na descrição do vídeo, tá, as nossas duas barracas, né, de banheiro, né, é o banheiro portátil, né, vira ele para cá, sim, isso, esse aqui eu achei maior, tá, esse aqui, aparentemente, parece ser maior, né, gente, só que aquele outro é mais compacto para viajante de mochila, né, o mochileiro, é, esse daqui é mais, eu acho que é mais para você levar ele de carro, tá, você está viajando de carro, aquele lá ele fica compacto, ele fica aqui dentro, ele fica dentro dessa mochilinha aqui, ele é muito leve, tá, pode botar aí, aqui da mochila, aqui ó, ele fica, e é leve, né, tem um bicho aqui, é, ele tem a instrução aqui já, classificada aqui praticamente, né, aqui, a instrução de como montar, tá vendo, ele é fácil, tá, ele vem com, com esses, com essas cordas aqui, tem os negócios para prender, no chão, proteger do ventre, tá, prender o gênero, então, tem esses dois tipos de banheira, aqui também ele ensina, não, praticamente você, jogou ele no chão, ele monta, entendeu, isso aqui, com a prática então, né, você estiver no carro, viajando de carro, caraca, não tem banheiro em lugar nenhum, porra, encosta o teu carro na beira da estrada, joga isso aqui no chão, vai lá e faz tua necessidade lá, né, a tua necessidade, tu vai fazer tampado, entendeu, então, para viajar de carro, esse daqui, fundamental, tá, esse daqui, como ele requer um tempo de você montar, demora mais montar do que esse aqui, só que esse daqui é mais compacto do que esse, tá, e eu agora vou mostrar outros itens, que nós compramos também para botar na nossa viagem, relacionado a banheiro, tá galera, galera, eu comprei isso aqui para a nossa viagem, tá, então, o que é isso aqui galera, isso aqui é o sanitário, tá, olha só, vou deixar linkado aqui também, tá, no canal, isso aqui é uma privada, tá, por incrível que pareça, aqui ó, você leva na sua mochila, tá, é, eu vou abrir aqui, vou montar aqui para vocês verem, tá, esse modelo aqui eu nunca tinha visto, nunca tinha visto, tá, olha como é que é isso aqui, ó galera, eu estou filmando sem, sem camisa, porque aqui não dá não, cara, aqui o Rio de Janeiro, ele é muito quente, tá, então vocês me desculpem, eu já estava filmando assim, ele vem já com os sacos, tá, de, de, para você forrar, né, a sua coisa, ele vem aqui para o porta, papel higiênico, tá, ele vem manual, tá, ele vem o manual aqui, e assim ó galera, olha como é que ele monta, muito prático, tá, aqui ó, tirado aqui, ó, olha como é que isso monta, galera, tem uma tampa aqui dentro, ó, tem uma tampa aqui, que ele fica assim, aí você faz assim, praticamente ele montou sozinho, é o fundo, entendeu, e aqui por cima, tu vem e monta aqui em cima, aqui ó, entendeu, ele tá querendo, ele viu a privada, ele tá querendo ir para cima, né, é o banheiro, né, tá querendo engolir a privada, e aqui tá mal sol, mas tá ventando, é assim mesmo, filmagem é assim mesmo, ó, aqui galera, ele tem a tampa, tá, vocês já tinham visto isso? só o canal aqui do Mendonça que faz, ó, pega bisu, hein galera, já tinha visto isso? aqui, ó, aí ele vem com esses sacos aqui, tá galera? Pra forrar? Pra, pra você forrar aqui, ele prende aqui na, na tampa, tá, e vamos fazer o teste, e aqui, ah é, né, aqui é o seguinte galera, você bota aqui do lado, ó, aí você bota o teu papel higiênico aqui do lado, pega ele aqui com cuidado, botar esse daqui, né, Nossa, ele aguenta, ele aguenta peso? Aí, entendeu? Aguenta peso galera, tá lá, a descrição lá, acho que aguenta 200 quilos, melhor do que ficar de cócaras, né? Isso aí, deixa isso aqui, vamos partir pro outro galera, esse aí eu vou deixar linkado no canal, tá galera? Na descrição, vou deixar na descrição do vídeo, então esse aqui é um outro kit que eu comprei, também vende no AliExpress, tá? Mendonça, que que é isso aqui Mendonça? Isso aqui, é pra galera aqui, tem o seu filho, tá? Olha aqui galera, um, uma privada para o seu filho, infantil, infantil, aqui ó, eu comprei, entendeu? Porque a gente às vezes vai pra praia galera, e leva, leva, sobrinho, entendeu? Aqui ó, como é que ele monta, fácil, fácil, você monta isso aqui ó, tá? Aqui, ó, monta de um lado, aí você abre aqui ó, olha só como é que aqui é prático galera, muito prático, tá? aí você vai encaixando aqui ó, encaixou aqui, ó, aqui, olha isso galera, agora, qualquer saco bota aí né? Isso, aí vamos supor, tá lá naquele outro lado, é, eu vou jogar aqui pra cá, eu vou jogar pra cá, mas não, isso aqui aguenta peso? Dá pra um adulto fazer necessidade aqui? Não sei, mas vamos fazer o teste, se quebrar é barato, aí galera, serve até como um banco, entendeu? Aí ó, ó, eu tô apoiando mesmo ele, entendeu? Aqui, numa necessidade, você não usaria isso aqui não? Você é adulto? Você não usaria isso aqui? Isso aqui é barato? Se quebrar, compra outro, entendeu? Isso aqui é barato, vou deixar na descrição do vídeo, aqui ó, ele aguenta peso galera, aqui ó, é bom que pra criança, pra criança, entendeu? É pra criança, mas no adulto, numa emergência, na correria, numa diarreia da vida aí, entendeu? Pra não fazer no chão, faz aqui, aqui também, sentado, dá pra sentar, porque eu sentei aqui, tá? Eu sentei aqui, um... Ah, Júlio César, não inventa. Não, tô de sacanagem, aqui, entendeu? Numa necessidade extrema, se você não tiver aquele lá, aquele lá é pra adulto, mas esse daqui eu tô mostrando que aguenta peso, entendeu? Então vamos deixar esse aqui do ladinho do outro aqui, ó, pra vocês verem o tamanho, tá? Portátil também, tá galera? portátil, isso é pra galera que tem filho, tá galera? Tô de sacanagem aí, que um adulto não vai fazer necessidade aí, tá? Faz no outro que é maior, tá? Ele também vem com os saquinhos, tá? Também já vem com os saquinhos, esse aqui é do outro, menor. Menor, não tem mais banheiro aí, menor? Caraca, tá cheio de banheiro, menor, Esse aqui galera, é pra sua esposa, pra sua namorada, pra sua noiva, isso aqui você tem que levar em viagem, tá? Você vai ver aquele ônibus agora, que tá indo lá pro Peru, que fica cinco dias, já pensou você não, cinco dias no ônibus pra ir lá pra Machu Picchu, dentro do ônibus? Galera, é isso aqui, aqui ó, menor, o que que é isso? Né? Isso aqui é pra esposa de vocês, pra minha esposa, coloca-se lá, entendeu? Nós fomos num banheiro recentemente aí, tava todo sujo, todo sujo, não tinha condições de você sentar no vaso, então a sua esposa, o homem faz lá a sua necessidade em pé, né? Dependendo, se for o número um, né? Vai lá, faz em pé, e a mulher? Ela faz como? Entendeu? Isso é próprio pra feminino. Feminino, tá? Ela vai colocar lá, no órgão genital dela, né? E vai sair por aqui, tá? Isso aqui é silicone, aqui ó, ó, olha isso. É fácil de limpar. Fácil de limpar, tá? Fácil de limpar. Ele vem nesse saquinho aqui, ó, então, pras mulheres, na hora de usar um banheiro público? Olha, ele tem de outras cores, tá? Tem rosa, tem outras cores lá, você escolhe. Eu escolhi verde aqui, entendeu? Pra minha esposa, ela falou que tanto faz pra ela. O negócio é funcionar, e funcionou, tá? Então é isso aqui. Ele vem nesse saquinho aqui. Nossa, o que que é isso aqui? Esse aqui é um outro tipo de banheiro, tá? Isso tudo eu levo na viagem, tá, galera? Eu não passo perrengue em viagem. Isso aqui o homem vai, né? Não precisa botar esse daqui. O homem vai, né? Coloca o seu negócio aqui e faz sua necessidade lá na rua, tá? Esse aqui, minha nossa, pra que que é? Esse daqui é pra feminino, tá? O feminino vai colocar lá no seu, na sua... Né? Eu não vou ficar entrando em detalhes aqui, galera. Esse aqui é feminino, tá? E esse aqui, masculino, tá? Então, minha nossa, quanto foi esse? Muito barato. Aqui, ó. Portátil pra você levar pra sua viagem, tá? Aqui. Tem mais aqui. Ah, essa bolsa aqui. Se alguém quiser, eu também vou deixar na descrição, tá? Eu comprei também no AliExpress essa bolsa aqui. Mil e uma utilidade. Mil e uma utilidade. A gente carrega um monte de coisa aqui, tá? vou separando aqui, pra esse vídeo não ficar muito longo. Mas, vai ser um vídeo completo. Então, quem tá afim de vídeo completo, é esse vídeo aqui. Ah, eu quero montar o meu banheiro pra viagem. É esse vídeo aqui, acabou. Esse aqui, galera, foi meu primeiro chuveiro, que é da Gepardo. Não ganho nada, zero aqui de Gepardo. Vamos até tampar aqui, porque eu não ganho patrocínio nenhum de ninguém, tá? Esse daqui, a gente usa no Scamp. só que o que que acontece? Ele já queimou, queimou não. Deu defeito duas vezes. Deu defeito. Eu abri ele, consegui abrir aqui, tá? E consegui consertar ele, tá? Ele tem uns parafusos aqui. O que que acontece com esse, com esse, com esse cara aqui? Ele trava, entendeu? Você usa ele, mesmo você botando lá o WD, botando óleo. Galera, é o seguinte, tava falando aqui, a bateria acabou aí do celular, tá? Esse modelo aqui é o seguinte, esse modelo é mais pra quem, vai acampar de carro, tá? Porque ele tem aqui, pra ligar um 12 volts, tá? Conforme eu já tinha falado, eu consertei ele duas vezes, tá? Por causa de problema aqui, de parar aqui o motor. Não estou falando que, ah, é ruim, não. A gente já usou muito esse chuveiro aqui, né? mas ele aqui vai ficar em segundo plano na nossa viagem. Vou levar ele? Vou levar. Mas o primeiro lugar tá aqui, esse aqui. Esse aqui é o primeiro lugar que, de banheiro que a gente vai levar. Ele vem com esse negócio aqui, rosa, não, eu não comprei rosa, mas não tô criticando rosa não, mas o que vinha lá era, era verde, eles mandaram rosa aí. Olha só o chuveiro, que elegante, cara. Olha só isso. Entendeu? Aqui. No vídeo, esse cara aqui, eu vou deixar o link, tá? Então ele tem um vídeo da pessoa usando esse banheiro aqui, tá? Esse chuveiro aqui. Então vocês vão ver melhor no vídeo, tá? Que vai estar linkado aí no negócio que eu vou deixar. Esse daqui, galera, é o seguinte, ele vem com esponja, tá vendo? Ele é completo. Ele vem com uma borracha super grossa, tá? Com outro chuveiro, tá? Ele vem com um cabo, tá? Um cabo aqui de USB, tá? E pra carregar ele, tá? Esse aqui é o diferencial, galera. Isso aqui é a evolução dos chuveiros dos camping, tá? Ele marca a temperatura de água, tá? E ele é de bateria, tá? Ele é bateria. Então você não precisa carregar lá no seu carro pra você tomar um banho. Então isso aqui é importante pra quem? Pro mochileiro. O mochileiro não tá de carro, entendeu? Ele tá lá no meio da mata lá, aí ele não tem esse daqui, ele vai levar esse aqui pra tomar um banho lá no meio da mata? Não, vai levar esse aqui, ó. Esse aqui é o mochileiro, porque ele não depende de bateria do carro. Então você pode montar o seu banheiro longe do seu carro. Esse daqui, a pessoa é obrigada a montar a barraca do lado do carro. Esse aqui não, você vai montar a sua barraca de banho, entendeu? O seu banheiro portátil, vai montar em qualquer lugar, porque esse aqui é a bateria, tá? Aqui, galera, ó. Ó, olha isso. Entendeu? Não sei se vai dar pra mostrar, galera, que tá muito... Aqui, na varanda aqui, amor. Isso, não. Aqui tá muito sol, tá, galera? Aqui, ó, tá marcando 29 graus, ó. 29 graus aqui. Ele marca a temperatura da água, tá, galera? Ele tem aqui o controle, ó, de velocidade, tá, do seu banheiro, do seu chuveiro, quer dizer, e ele é totalmente impermeável, tá? Esse cara aqui é o primeiro aqui que eu vou levar pra nossas viagens, tá? Porque ele é bateria, você carregou, tu tá com isso aqui carregado, tá? E ele também é um power bank também, você usa ele também como power bank, porque ele é uma bateria, né? Você tem aqui a coisa de carregar aqui, né? Então ele serve também como power bank, não é necessidade, tá? Não é aconselhado, é aconselhado você fazer o teu power bank separado disso aqui. Isso aqui é pra finalidade do banheiro, tá? Então você vai chegar lá, vai botar lá do lado, vai botar ele na sua barraca, ele é de imersão, tá? Você tem que emergir ele, né? Não totalmente, né? Você vai, você pode emergir ele até antes daqui, né? Ele tem uma marcação aqui de como que você faz isso, tá? Eu não tô achando aqui por causa do sol. Então ele puxa por aqui, tá? Então você não pode cobrir ele todo não, tá, galera? Porque aqui é a parte eletrônica dele. Aqui é a prova de, assim, não é a prova d'água, ele é a prova de umidade aqui em cima, entendeu? Eu não acredito que isso aqui seja a prova d'água totalmente, tá? Embora ele tá falando, mas eu não, eu não, eu não aconselho a fazer isso. Primeiro você bota ele dentro de um balde, né? De um balde, né? E porque ele tem aqui entrada aqui de negócio, né? Do carregamento aqui, então isso aqui se entrar em contato com a água, a umidade, isso aqui vai estragar a umidade. Então você coloca lá dentro da sua barraca, tá? Você monta a sua barraca aonde você quiser e ele vai estar contigo porque ele tem bateria, tá? Então vamos aqui pra cereja do bolo, tá? Quem fica até o final dos meus vídeos ganha a cereja do bolo. Alguém já tinha visto isso, galera? Isso aqui é um bidê portátil. Eu nem sabia que isso aqui existia, tá? Vou mostrar aqui pra vocês qual é a finalidade disso. Aqui, ó. Olha só isso, galera. Isso é um bidê portátil. Ele já vem com essa coisa aqui pra você carregar a sua água, tá? Ele abre aqui. Isso aqui é um material muito do bom, tá? Aqui, ó. Sliconado, tá? Aqui, ó. Ó, ele vem com manual, tá? Ele vem com manual aqui. Ele vem com cabo carregador tipo C, tá? Vamos abrir aqui pra vocês verem o que eu tô falando. Olha o estilo disso, galera. Olha só o estilo. Entendeu? Ele vem com bateria, tá? Interna. Você carrega ele e você usa. Então, o que é um bidê, galera? Um bidê. Entendeu? Aqui, ó. Ele vem com isso aqui. Como é que você monta isso? Ó, você tira daqui. Tira ele daqui. Você vai lá no seu banheiro lá. Entendeu? Você enche isso aqui de água. Isso aqui é pra encher de água, tá, galera? Pra encher isso aqui de água. Esse, ele vem com filtro aqui, tá, galera? Um filtro. Você enfia ele aqui, ó. Aqui. Vou puxar um... Seu bidê portátil. Pra que serve isso aqui, galera? Sentou lá. Não quebrou, não. Só porque ele tava mal encaixado aqui, galera. É... Ah, foi a tampa extra que bateu. Aqui, galera. Seu bidê. Pra você, ó. Limpar lá o seu fiofó lá. Lavatório portátil. Entendeu? Lavatório portátil. Tá? Alguém aí... Vocês já viram isso aqui? Mostrar aqui no YouTube. Entendeu? Já viram no YouTube? Mostrar isso? Bidê portátil. Quem pode carregar isso aqui, galera? A galera de ônibus. Entendeu? Vai lá, ó. Quer fazer a sua limpeza. Pra ver se o senhor tá com diarreia, tá não sei o quê. Vai limpar com papel? Vai ficar lá em 300 anos limpando com papel. Isso aqui, cara. Tá? Isso aqui é a solução. Ah, meu nome. Isso aqui pode ser usado com uma pia? Pra lavar a mão? Pra lavar uma louça? Pode sim. Aqui, ó. A sua pia portátil também. Milho e uma utilidade. É, milho e uma utilidade. Então, tipo assim. É o... A finalidade dele é bidê, tá? É pra limpar lá... Sanitário. Sanitário. Tá? Então, é isso aqui. Vou deixar linkado. Né? Isso aqui no canal. Ah, melhor botar um pouco de água aqui e mostrar, né? Ele usando. Ah, pode ser. Né? Então, dá uma pausa aí. Olha aí, galera. Ó o bidê portátil aqui, ó. Que nós vamos levar pra nossa viagem, tá? Então, já coloquei água aqui dentro, tá vendo? Ele é pra isso mesmo. Pode levar a água disso aqui. Isso aqui é a bateria, tá? Pra você ligar, você abaixa isso aqui, ó. Abaixa isso aqui. Ele tem duas potências, tá? Vou ligar ele primeiro na potência 1. Ó. Olha isso, galera. Vamos olhar nas plantas, ó. Olha isso. Olha isso. Vou botar o segundo jato. Ó. Mais forte. Tá? Olha isso. Olha isso. Ó. Dá pra tu lavar tua louça. Fazer a tua higiene sanitária, né? Aqui, ó. Desliga. Entendeu? Olha só isso. Nenhum YouTube mostrou isso aqui, hein? Tá? Dá um like aí. Se inscreve no meu canal. Olha quanta coisa que eu mostrei aqui pra vocês aqui. Entendeu? Isso aqui, principalmente. Eu nunca tinha visto, tá? Nem sabia que existia o bidê portátil. Tá? Aí, ó. A bateria, tá? Aqui, ó. A bateria pra carregar. Aqui, ó. Então, é o seguinte. Já mostrei o nosso kit que nós vamos levar pra nossa viagem. Tá? Então, é isso aí. Espero ter ajudado aí. Inscreve no meu canal. Pega bisu, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.